É isso aí, parando pra colocar a luva e vamos que vamos, salve salve, é isso aí pessoal Vamos lá 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 É isso aí pessoal, salve 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 galera Aos inscritos, aos não inscritos Caramba, é difícil sair da frente hein Caraca É isso aí, é isso aí Salve salve ar Mepula, salve, é isso aí, é isso aí, sabe? cl nicho, ó, ela está aqui,olinão, é isso aí, atenção, é isso aí, sabe? É isso aí pessoal Mais uma vez aqui na rotina Márcio Motovlog E vamo que vamo 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 Olha a bicicleta Isso aí Deixa eu cair na bicicleta no gelo Vamo que vamo E o carinho da bicicleta? Ela respondeu Ai 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 E pessoal Tem uma dúvida aqui com vocês Quem puder me ajudar É o seguinte Eu não consigo colocar Cacete Obrigado E aí 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 Simples Simples Dá certo Que saco E aí 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 Minha dúvida pessoal, é o seguinte Não consigo colocar foto na capa do meu canal Já tentei colocar, falam que tem que ter o tamanho recomendado O que pede lá é 2560 Não sei, tem que tirar foto pela máquina digital, essa configuração A câmera que eu fui tirar, ela consegue a resolução de 248 Não sei o que acontece Se alguém puder dar uma dica aí, que foto, que tipo de foto que tem que colocar No canal, eu tento colocar foto na minha moto, eu não consigo Quem puder me ajudar aí, beleza, beleza Então é isso aí E vamos que vamos É isso aí galera Um abraço e até a próxima, valeu Tchau 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 Tchau